de convidados, estudos, pesquisas e as ações em curso para o setor de armazenamento de energia com a presença do presidente da Associação Brasileira de Armazenamento e Qualidade de Energia, ABAC. Colocar em votação os requerimentos de nossa autoria, do deputado Coronel Henrique, do deputado Betinho Pinto Coelho. Eu senti o senhor presidente da Comissão de Energias Renováveis e Econômicas. Os deputados que subscrevem e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, para o quinto regimento em tentas, seja realizada audiência pública para debater com o presidente da ANEL e seus diretores a revisão da resolução normativa 482, que trata do sistema de compensação de energia elétrica, o marco regulatório da energia solar e geração distribuída. Outro requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinada de Energias Renováveis, Econômicas e Econômicas. Os deputados que subscrevem e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater com o presidente da EPE, empresa de pesquisa energética, o planejamento para a expansão das linhas de transmissão de energia elétrica no estado de Minas Gerais, em especial no norte de Minas. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Energias Renováveis e Econômicas e Econômicas. Os deputados que subscrevem e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater com o secretário de meio ambiente os problemas relativos ao licenciamento ambiental para as PCHs no nosso estado. em votação, cada um por sua vez, em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passa a terceira fase do Dr. Júlia, em competência de discussão, votação, posição na comissão. A presidência convida a tomar ascenso à mesa dos seguintes convidados. Dr. Alexandre Bueno, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Abac, representando Carlos Augusto Leite Brandão, presidente da Associação Brasileira de Amazenamento e Qualidade de Energia. Então, eu convido o deputado Alexandre. Quero registrar a presença também do Dr. Rafael Moreira Gonçalves, diretor da Água Solar, e o Marcos Minicuzzi, Ferrari Motta, diretor também da Água Solar. Queremos agradecer a presença do Guilherme e também do Tiago, que presentam nessa reunião, ao deputado Coronel Henrique e ao deputado Betinho Pinto Coelho. Então, vou, nesse momento, agradecer a presença do Dr. Alexandre Bueno, que tem um currículo vasto de apoio às energias renováveis, inclusive o mapa solarimétrico, quando ele estava na CEMIC, que foi ele que trabalhou da sua autoria. Já queremos agradecer por esse trabalho realmente importante. E, agora, passo a palavra a ele para que ele possa falar sobre o armazenamento. Nós temos a ciência da importância do armazenamento de energia para o nosso país. É uma tecnologia nova, que ele, representando a BAC, como diretor nacional, vai nos possibilitar essa informação a todo o povo mineiro. Então, com a palavra... Presidente, pela ordem. Desculpa. Gostaria de saudar aqui a você, presidente Dilma Pereira, que faz um excelente trabalho aqui na Comissão de Energias Renováveis. Saudar também o Alexandre Bueno, da BAC, e todos os demais participantes dessa audiência do dia de hoje. Eu vou ser breve, até porque estamos diante desse grande professor, que é o Alexandre Bueno, da associação, que tem protagonizado a discussão sobre armazenamento de energia no nosso país, estimulando a modernização do setor energético brasileiro. Como vice-presidente dessa comissão, e coautor do requerimento também, além de ser um grande entusiasta dessa pauta, acredito muito que temos muito a aprender desta audiência, extraindo ponderações valiosas para os trabalhos da nossa comissão. Discutir aí as possibilidades de armazenar energias, sobretudo utilizando fontes renováveis, que nem sempre estão disponíveis o tempo todo, e que é fundamental para ajudar a equacionar a oferta e demanda de energia, sem a qual a dinâmica do mundo de hoje não existiria. Portanto, sejam todos bem-vindos, tenham um proveitoso tempo juntos, e meu muito obrigado. Agradeço ao deputado Betinho Pinto Coelho, e com a palavra, o doutor Alexandre Bueno. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria, deputado Gil, deputado Betinho, e coronel Henrique, eu queria agradecer, sobretudo, a oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre esse tema, armazenamento de energia. Cacoete de engenheiro, eu preparei algumas lâminas para orientarem a nossa conversa. Vamos passar as lâminas e a gente vai comentando ao longo. Então, a Associação Brasileira de Armazenamento e Qualidade de Energia, ela surge em 2015, no momento em que muito pouco se falava aqui no Brasil de armazenamento de energia. Esse tema já era bastante discutido e até experimentado no mundo. Para se ter uma ideia, o Departamento de Energia dos Estados Unidos, equivalente ao Ministério de Minas e Energia do Brasil, mantém no seu site um registro, é um registro espontâneo, qualquer cidadão do mundo pode registrar lá o seu sistema de armazenamento, mantém um registro de todos os sistemas de armazenamento de energia de porte comercial em operação no mundo. E são hoje mais de 200 gigawatts em sistemas de armazenamento de energia. Para se ter uma ideia, é aproximadamente uma vez e meia a capacidade de estar, um pouquinho menos de uma vez e meia a capacidade instalada no Brasil, mais duas vezes a carga do sistema elétrico interligado brasileiro. E essa é a importância. Os países que têm hoje poucos reservatórios hidroelétricos, não é o caso do Brasil, nós ainda temos cerca de 70% da nossa energia é de origem hidroelétrica, mas os países que não têm essa questão tão favorável e que dependem de fontes de geração fóssil ou nuclear, tratam o assunto armazenamento como algo que é estratégico para o país. Angélica, passa para mim, por favor, a próxima. Na Associação Brasileira de Armazenamento e Qualidade, o nome já diz, o que é que nós queremos fazer, associar armazenamento de energia à qualidade, é composta hoje por quatro diretores, o diretor-presidente, que é o Carlos Augusto Brandão, meu amigo também de 40 anos, eu, diretor de pesquisa e desenvolvimento, o José Augusto Pimentel, diretor técnico, trabalhou na Eletronorte na época da implantação dos grandes empreendimentos do norte do país, e a Maria Ângela Jabur, que é diretora de comunicação. A ABAC promove a implantação dos processos de armazenamento de energia elétrica no Brasil, estimula a modernização do setor elétrico, e eu diria, tem trabalhado junto à ANEEL para trazer o armazenamento de energia para o mapa regulatório do país, para que o armazenamento seja, de fato, tratado no Brasil como um recurso tão importante quanto usinas, quanto subestações de interconexão, como um recurso necessário à operação do sistema elétrico. A atuação visa melhorar a qualidade da energia fornecida, qualidade e confiabilidade, são dois conceitos, mais à frente a gente fala um pouquinho. As discussões que a ABAC tem conduzido estão nos campos tecnológico, regulatório, comercial, legislativo, financeiro, e eu acrescentaria institucional, dos aspectos do armazenamento de energia. É uma associação com sede em Belo Horizonte, o presidente e dois diretores residem em Belo Horizonte, apenas a diretora de comunicação é que mora em São Paulo, e a associação deve, o nosso objetivo é permanecer em Belo Horizonte, olhando, sobretudo, para o nosso Estado, para o país, mas também para o nosso Estado. Pode passar? E eu trouxe logo essa pergunta, por que armazenar energia? Então, até agora, no momento em que nós vivemos, a grande maioria dos sistemas elétricos em operação no mundo, eu diria, a totalidade, produz a energia elétrica, e aí tem um conceito que fisicamente não está muito correto, porque não se produz energia, a energia pode ser transformada, ela não pode ser nem produzida, nem destruída, mas o engenheiro eletricista diz lá, produz energia elétrica na exata quantidade e no exato momento em que ela é utilizada. Então, os sistemas elétricos, até hoje, funcionam exatamente assim, e em torno desta premissa, surgiram os centros de despacho, os centros de controle. No Brasil, existe um operador central, que é o ONS, o Operador Nacional do Sistema, mas em todos os países do mundo têm-se operadores muito fortes, exatamente porque esta é a entidade que trata de produzir esse equilíbrio entre geração e carga. Então, a geração tem que ser sempre no exato momento e na exata quantidade em que a carga demanda. E não é previsível, em detalhe, saber quanta energia a carga vai demandar. Existem até softwares, existem conhecimentos suficientes para se fazer previsões com margens de erro de 2%, 3%. Mas é impossível dizer qual vai ser a demanda do sistema elétrico brasileiro daqui a cinco minutos ou daqui a uma hora. Isso seria, hoje, com as ferramentas disponíveis, um exercício de futurologia. E o armazenamento é exatamente a tecnologia que permite deslocar-se a energia no tempo. Então, o armazenamento, ele cria a possibilidade de que a produção e o consumo, num dado momento, sejam diferentes. Se a produção for maior do que o consumo, a bateria armazena, a bateria, o outro sistema armazena, se for menor, o sistema de armazenamento ou de baterias suprem a diferença. Parece simples, mas isso vai ser extremamente importante nos slides seguintes, quando eu falar sobre o que o deputado Betinho já mencionou, a intermitência. Vou falar um pouquinho sobre esses conceitos. Mas quais são os motivadores de nós termos uma associação e de nos preocuparmos com o armazenamento de energia? No Brasil, a associação foi fundada com... A associação tem, hoje, mais de dez associados, mas ela foi fundada com três associados, três grandes associados, que, no mundo, já... Um brasileiro e dois internacionais que já se preocupavam com as questões relacionadas ao armazenamento de energia. Então, um deles é a S&C, é uma empresa americana, tradicional, fabricante de equipamentos de proteção, de manobra. Há baterias Moura, a baterias Moura fabrica, provavelmente, hoje, uns 10 milhões de baterias automotivas por ano, de chumbo, da primeira tecnologia que foi desenvolvida para armazenamento. Se preocupa com novas tecnologias, com lítio, que está chegando, depois a gente pode falar um pouquinho, mas a Moura fabrica, hoje, baterias para os automóveis produzidos no Brasil, para a reposição das baterias no Brasil e para toda a América Latina. Eu tive a oportunidade de visitar o Instituto de Pesquisa que eles têm no interior de Pernambuco, na cidade de Belo Jardim, belíssimo trabalho. E a terceiro, o terceiro fundador, a NEC, que é uma empresa tradicional, a National Electric Company do Japão, tradicional fabricante de equipamentos para telecomunicação, o primeiro sistema de micro-ondas ligando Belo Horizonte ao Triângulo Mineiro e operou em 1978, era a NEC. E a NEC vislumbrou também o quanto será importante discutir o armazenamento de energia e criou aqui no Brasil uma divisão para tratar desse assunto no Brasil. Eu não trouxe aqui, nós fizemos, ainda em 2016, um levantamento do potencial de aplicação de baterias no Brasil, considerando as diversas aplicações em que as baterias poderiam substituir as tecnologias tradicionais. Por exemplo, apenas como exemplo, em hospitais, existe hoje uma determinação através de portaria do Ministério da Saúde de que todo hospital que tem unidade de tratamento intensivo disponha de um grupo gerador, aliás, até a palavra é disponha de uma unidade ininterruptível de energia, que naturalmente hoje utiliza-se grupos geradores. Então, são mais de 1.500 no Brasil, para essa finalidade apenas. E, naturalmente, que o ambiente hospitalar e o gerador não são figuras amistosas. Ruído, barulho, poluição, licença do corpo de bombeiros, armazenamento e substituição periódica do combustível. Então, é um lugar ideal para se substituir por baterias, que são silenciosas, seguras, com vantagens. Por que não se fez isso até agora? Questão de custo. Também a gente pode debater um pouco mais à frente. Mas o custo, ele é continuamente decrescente, dentro de uma curva de aprendizado, na medida em que se aumenta o volume de mercado, o volume de vendas e de conhecimento e que surge competição, os preços tendem a cair. Então, os motivadores. A integração de recursos distribuídos para alimentar cargas locais. Quando a gente fala recurso, o recurso é qualquer fonte de energia elétrica, qualquer sistema que consiga prover energia elétrica em um dado momento, nós tratamos como recurso. Então, a integração de recursos distribuídos, a geração distribuída, que é outra característica dos sistemas elétricos modernos. até pouco tempo atrás, o engenheiro eletricista sabia que a produção de energia estava concentrada em uma usina, o transporte se dava através de uma linha de transmissão e distribuição e o consumo lá na ponta da residência. Essa figura hoje se alterou completamente, o Brasil já tem quase 100 mil sistemas de geração distribuídos, e, em algum momento, isso vai se tornar um desafio para a operação dos sistemas. Ainda não é, porque são 80 milhões de consumidores no Brasil, então, nós estamos a 0,1% do volume de consumidores. Mas, quando esse número chegar a poucos por cento, dois, três por cento, certamente, isso será um desafio grande a ser vencido. outro motivador é, e ali é que eu trago já a palavra resiliência, a preocupação, e todos nós vamos passar a ouvir essa palavra com mais frequência, a preocupação com a capacidade do sistema elétrico de suportar estresse e, mesmo assim, manter o suprimento de energia. Então, o que eu posso dizer aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, Belo Horizonte é uma cidade muito arborizada, eu fui gerente do centro de operação, na época que eu fui gerente, Belo Horizonte tinha 200 mil árvores interferentes com a rede elétrica, que, de alguma maneira, podiam interferir com a rede. E não é incomum que, numa tempestade com vento, a gente tenha queda de 250 árvores. Algumas delas vão cair, 60, 70 vão cair sobre a rede elétrica. E isso levava a interrupções de muita gente por muito tempo. o que os sistemas de armazenamento se propõem a fazer é exatamente aumentar a garantia de fornecimento de energia, pelo menos para cargas essenciais, durante esses momentos de falta. Também o atendimento a comunidades isoladas, a bateria, como eu disse, ela é a responsável, ela pode se tornar um facilitador desse equilíbrio entre geração e carga com acesso à energia elétrica. Hoje, muito se fala nos 3D da energia, nós já estamos falando nos 4D da energia. E não podemos deixar de considerar o poder de escolha e decisão do consumidor, que, tecnicamente, é chamado por hábito de consumo ou curva de hábito de consumo, mas o consumidor ele quer ter hoje gestão e poder de decisão sobre a forma de consumir energia, o momento de consumir energia e o preço que ele deseja pagar por essa energia. Se a gente se abstrair um pouquinho de energia e pensar nos táxis, acho que todas essas três perguntas são as que deram origem à explosão dos transportes por aplicativo. Disponibilidade, baixo custo, atendimento, poder chamar, comodidade, poder chamar pelo celular e com a energia tá acontecendo exatamente o mesmo fenômeno. Pode passar. Então, quando eu falei dos 3D, que se amplia hoje para 4D, no mundo muito se fala em descarbonização, cada vez mais energia renovável, cada vez menos energia de origem fóssil, a digitalização, que também é uma tendência em tudo na nossa vida, não vai ser diferente no setor de energia, a digitalização permite que se tenha supervisão e controle sobre as formas de consumo, descentralização, a produção da energia de forma descentralizada e a democratização, acesso à energia a todos os clientes em todos os locais do planeta, não só do Brasil, ainda é para nós um desafio, ainda temos clientes em sistemas isolados, ainda temos clientes sem energia, felizmente em quantidade pequena e decrescente, mas é um desafio. Então, integrar a alta penetração de fontes de energia renováveis, descarbonização, produzir estabilidade, flexibilidade, confiabilidade do fornecimento e resiliência, sobretudo, insisto muito, essa capacidade do sistema elétrico de suportar estresse, mantendo o atendimento, digitalização, apoiar uma maior produção de energia onde é consumida, descentralização e maior eficiência no uso dos recursos e acesso à energia e democratização. Pode passar. As aplicações, resumidamente, na integração de renováveis, intermitência, são três conceitos que eu acho muito importante que a gente compreenda exatamente. O que é a intermitência, o que é a resiliência e a segurança energética e outros menos relevantes desse momento, mas que também são importantes. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Então, quando a gente fala de intermitência, o que é isso? As fontes, historicamente, as fontes de fornecimento de energia, no Brasil, sobretudo, elas têm reservatório. A maior parte das usinas, em maior ou menor volume, têm reservatório. Até porque é necessário fazer um barramento no rio, uma elevação do nível, porque a energia é produzida exatamente pela diferença de nível, a energia potencial armazenada na água é que se transforma em energia elétrica no gerador, na turbina. Então, nós nunca nos preocupamos muito com essa questão da intermitência. Mas, essa curva aí é uma curva real de geração fotovoltaica ao longo de um dia, provavelmente um dia com muita nuvem. A curva contínua seria a produção ideal de energia fotovoltaica num local sem nuvens, etc. Mas, no mundo real, a produção real é aquela que está na curva roxa. E, em alguns momentos, você tem energia excedente, em alguns momentos falta produção de energia. Não controlamos isso. Isso não é um controle que depende de quem opera o sistema. Esse controle depende da natureza. Mas, as baterias podem e efetivamente fazem isso amortecer aquela variação. Tem uma questão adicional, fator de carga médio 12,6%. As baterias podem também melhorar o fator de capacidade do empreendimento de geração. O fator de capacidade é muito importante para o investidor. Ele não faz muita diferença para nós, consumidores, mas ele mede quanto do investimento que realmente está sendo útil. Então, se a gente pegar hoje o fator de capacidade de uma grande usina com reservatório, 85%. Isso quer dizer, grosseiramente, a usina pode produzir continuamente 85% da sua potência nominal de placa. Em alguns momentos ela vai produzir 100%, em alguns momentos 70%, mas ao longo do ano a média é 85%. Se a gente pegar uma PCH sem reservatório, esse número cai para 60% grosseiramente. se a gente pegar uma eólica dos melhores ventos do Brasil, esse número está entre 35% e 40%. Se nós pegarmos a solar fotovoltaica, esse número tem que ser naturalmente menor do que 50%, porque 50% do tempo é escuro e não tem energia. Mas aquele número de 12,5% pode ser melhorado com baterias e o investidor pode, por consequência, usar melhor o investimento que ele fez, especialmente em conexão, transformação, etc. Pode passar. Segundo é a resiliência. Desculpe, a figura está em inglês, mas é proposital para dizer como isso tem sido importante nos países que não têm a abundância de recursos hídricos para a geração que nós temos. Observa que o armazenamento, o energy storage, está lá em barrinhas douradas, barrinhas de ouro. Olha que interessante. interessante. E o que quer dizer essa figura? É que, cada vez mais, a gente vai ouvir esse conceito de microgrid, que eu prefiro usar, microrede, no Brasil, a gente tem preferido esse nome de microredes. A microrede é um pedacinho do sistema elétrico que tem cargas, que está ligada a uma concessionária, pode ter geração, opcionalmente, ter ou não, mas necessariamente tem que dispor de algum volume de armazenamento, para que exatamente ele possa fazer esse balanço entre geração e carga. Outras coisas também caracterizam a microrede, sobretudo a gestão. As microredes hoje têm se apoiado muito nos sistemas digitais de controle que permitem gerenciar cargas, por exemplo, deslocando determinadas cargas que não são críticas para momentos em que a energia está mais disponível. Uma microrede moderna, ela, nos momentos em que o sistema estiver funcionando com baterias, certamente vai desconectar cargas de refrigeração, de aquecimento, cargas cujo consumo possa ser adiado, mas vai preservar a segurança, vai preservar comunicação, então vai preservar internet, vai preservar enquanto for possível. Você também pode definir diversos níveis de segurança e pode ser que em um determinado momento preserve-se exclusivamente os sistemas de segurança em detrimento de outros. Pode passar. Por favor. A terceira questão de segurança, que também é um conceito que talvez seja um pouquinho ainda mal compreendido fora do setor de técnicos do setor elétrico, mas a energia elétrica, qualquer tipo de energia tem valor se ela é segura do ponto de vista da continuidade de fornecimento de curto, médio e longo prazo. Muito fácil compreender. Imagina que o empresário quer trazer uma indústria e energia elétrica é um insumo fundamental em qualquer indústria, ele precisa de garantia de suprimento no momento em que ele se conecta, mas também daqui a cinco anos, porque o investimento é feito para longo prazo, é feito para 15 ou 20 anos, então se não houver essa garantia, não tem, não há investimentos. Essas curvas aí, elas são curvas da usina de Belo Monte, vazões em Belo Monte, então a gente observa que lá nos meses secos, as vazões são todas iguais e baixinhas, mas nos meses chuvosos, elas variam enormemente, aquilo ali é de 1969 a 2017, não importa identificar nenhuma curva, não é importante, o que é importante é ver que há uma dispersão muito grande de vazões no período chuvoso e os sistemas de armazenamento, eles, o que eles fazem é exatamente amortecer essas variações, nós inclusive temos no Brasil alguns reservatórios que são plurianuais, Três Marias é um reservatório plurianual, ele armazena água e por consequência capacidade de geração de um ano para outro, não é só dentro de um determinado ano, Furnas é um reservatório plurianual, normalmente os reservatórios de cabeceiras muito importantes são tendem a ser construídos plurianual e hoje o Brasil tem perdido essa capacidade de armazenamento hídrico porque nós temos feito usinas a fio d'água, temos deixado de fazer usinas com reservatório, Belo Monte é um exemplo e Itaipu também, são duas usinas a fio d'água que dependem por consequência dos armazenamentos a montante para manter a sua capacidade de geração ao longo do tempo pode passar tem uma outra aplicação essa é ainda mais técnica que se chama serviços ancilares esse nome foi é um anglicanismo ele vem do inglês de auxiliary services não se traduziu por auxiliares manteve-se ancilares são extremamente importantes para a operação do sistema hoje eles são precificados pela ANEL apenas para geradores que estão girando a vazio então se uma determinada usina despachada pelo ANS é solicitado que ela mantenha uma máquina a vazio então em flutuação mas sem gerar energia mas girando porque eu preciso de produção de reativo ou eu preciso de resposta rápida a uma determinada variação de carga a ANEL remunera essa geração esse recurso que não é uma geração de energia mas é o único serviço de todos esses que hoje é remunerado e é muito importante que esses serviços sejam reconhecidos como serviços importantes para o sistema elétrico sejam caracterizados precificados e que eles passem a ser também igualmente remunerados nas tarifas ou nos contratos de implantação desses empreendimentos para que o armazenamento para atender a serviços ancilares também cresça no Brasil pode passar por favor as tecnologias esse mapa tecnológico de tecnologias ele vem de um trabalho que o centro de gestão de estudos estratégicos é um órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia Inovações e Telecomunicações que produziu esse trabalho de mapeamento de tecnologias para o setor elétrico foram 49 temas um dos temas foi armazenamento de energia a ABAC coordenou a montagem desse capítulo eu tive a honra de coordenar a montagem desse capítulo e foram identificados o que se chama de rotas tecnológicas eu destaquei ali as duas principais baterias e reservatórios reversíveis as demais são ainda tecnologias em desenvolvimento exceto o armazenamento de frio e calor isso já se faz muito os grandes edifícios hoje do país os grandes shopping centers todos eles armazenam frio e também vou pedir licença física porque não existe o frio existe calor e falta de calor mas quando se pega um grande o centro administrativo do governo de Minas utiliza essa tecnologia de armazenamento de frio produz água gelada na madrugada ou gelo quando a energia é disponível e barata e aí não precisa de ter um contrato de demanda maior e ao longo do dia recupera o frio que foi produzido na madrugada para produzir água gelada e circular essa água gelada pelo sistema de refrigeração mas é a única tecnologia fora de baterias e reservatórios reversíveis que está explorada em caráter comercial nesse momento pode passar eu queria eu trouxe ali três nâminas sobre o lítio porque muito se fala sobre o lítio existe hoje uma existem jazidas importantes em Minas Gerais eu trouxe ali apenas para a gente pontuar sobre o lítio eu tenho ouvido muito lá na própria associação porque nós não temos hoje uma tecnologia nacional quem está produzindo baterias no mundo quem está tentando produzir no Brasil o ITEM que é o Instituto de Tecnologia da Moura Baterias tem um ITEM lítio está em Campinas infelizmente não está em Minas mas passa por gentileza mercado internacional onde que o lítio hoje é usado essa lâmina é de 2016 esses dados são de 2016 um terço aproximadamente em baterias um terço em vidro e cerâmica e as demais aplicações fracionadas ali entre graxas lubrificantes moldagem para fundição polímeros etc então um terço no mundo um terço em baterias um terço em cerâmica e vidros produção mundial dados de 2015 foi o mais novo que nós conseguimos um pouquinho mais de um terço na Austrália 8,5% na Argentina outra quantidade mais de um terço no Chile e 0,4% no Brasil apenas 0,4% da produção mundial de lítio no Brasil ter grandes reservas não é garantia de nem de tecnologia nem de exploração as maiores reservas estão na Bolívia que nem aparece ali mas talvez esse número possa ser mudado devesse ser mudado e a última o mercado internacional em 2015 e projetado para 2020 então o primeiro dobra o mercado esse é o primeiro ponto e o segundo que eu chamo atenção na pizza toda marrom de baixo 23% no setor automotivo 4% energia solar então 27 mais 3% em armazenamento no grid grid storage 30 mais 50% mais 20% em baterias portáteis quer dizer que aquele número que nós vimos na primeira lâmina de um terço em baterias vai passar para 50% em baterias então esse é o desafio que nós temos pela frente acho que falei muito agradeço a oportunidade vou parar por aqui ficar à disposição dos senhores para o que tiver ao meu alcance responder obrigado parabéns doutor Alexandre Bueno muito esclarecedor e realmente eu acho que Minas Gerais e o Brasil tem muito que evoluir ainda realmente nós temos o lítio no caso uma reserva em 9 e só 0,4% é produzido no Brasil especificamente começando pelo final aqui eu queria saber essa reserva por exemplo do Jequitonha o que ela pode representar em produção para o Brasil e o preço quando será competitivo a nível internacional e a mesa a nível nacional deputado eu não tenho todas essas informações nós até porque assim a associação não não foca nesse nível dos insumos mas eu eu coloquei dois trabalhos a última lâmina por gentileza deve ser imediatamente anterior a essa pode retornar uma lâmina eu eu gosto muito dos trabalhos que o centro de gestão de estudos estratégicos produz como disse tive a oportunidade de trabalhar com eles e que aumentou a minha admiração pela seriedade dos profissionais que lá trabalham e tem dois trabalhos que podem nos ajudar a responder essa pergunta um deles é o materiais avançados e o outro é o uso e aplicações de terras raras no Brasil os dois sinalizam que explorado adequadamente talvez pudéssemos chegar a 8% da produção mundial o que significaria multiplicar por 20 vezes o número de hoje a opinião minha aí já é opinião pessoal nem falo nesta opinião em nome da associação é muito importante que se comece a produção mesmo que não tenhamos todo o recurso tecnológico para vender um produto acabado aquela figura 04 é muito pouquinho não faz jus ao nosso tamanho a nossa capacidade e tem algumas maneiras de se induzir a pesquisa o mercado o mercado eu acho é a principal delas se alguma coisa é produzida começa-se a pesquisar maneiras mais eficazes de produzir formas de utilizar agora se nós não não produzimos não temos ninguém trabalhando no assunto o assunto não vai não vai avançar no caso do silício por exemplo hoje não é econômico produzir silício purificado grau solar no Brasil a China hoje detém a maior parte da produção mundial mais de 30 gigawatts por ano de capacidade mas eu vi muita coisa bacana sendo feita aqui em Minas em torno da produção de silício de maneira mais eficiente com investimento em pesquisa então acho que fica aí uma provocação para o lítio que caminho deveríamos seguir acho que só não é razoável o Brasil com reservas que podem ser exploradas não produzir uma outra uma outra questão é a questão dos 4D eu perguntaria quando pela experiência do senhor a digitalização do sistema como um todo quando isso vai chegar de fato para nós pois é esse é outro fato curioso deputado eu algum tempo atrás eu algum tempo atrás eu participei de um debate naquele teatro do Minas Tênis na rua da Bahia que o tema era cidades inteligentes e estavam na mesa um representante da Google um representante da IBM e eu como uma pessoa de sistema elétrico que conhecia o sistema elétrico que podia falar um pouco e aí o representante da da IBM falou sobre os softwares que eles dispunham o computador capaz de aprender de inteligência artificial o Watson que podia que pode aprender ele pode aprender desde fazer um prato culinário uma receita naturalmente uma operação cirúrgica ou uma gestão de tráfego e disse o seguinte que a grande dificuldade que a IBM tinha era não dispor de sensores digitais na cidade para coletar os dados que o software dele precisava para fazer essa gestão e produzir esse resultado aí o representante da Google só fez assim mostrou o celular porque cada celular tem um GPS quem usa o Waze sabe disso o Waze é um algoritmo que com base no movimento dos celulares que estão dentro de automóveis mapeia o trânsito e indica o melhor caminho então por que eu fiz essa metáfora porque eu acho que o que vai produzir a digitalização não é um esforço das companhias de energia para produzirem sensores digitais eu trabalhei numa energética e durante muito tempo a gente queria fazer isso queria comprar medidores eletrônicos com capacidade de fazer aquisição de dados e aí montar sistemas de comunicação para transmitir esses dados para uma central é caríssimo o medidor eletrônico hoje deve custar ainda mais de 500 reais e na época custava mais de mil reais cada medidor tem 8 milhões 8 bilhões de reais não vai acontecer isso e aí o que tudo as mudanças todas tem acontecido via mobilidade nem é via celular mas via sistemas móveis internet das coisas então eu acho que essa mudança vem ela virá na medida em que houver uma penetração maior ainda de tecnologias de mobilidade de celular de internet das coisas a Apple já tem um sistema que é o My Home a Google já tem um sistema que é o Nest que você pode botar na sua residência para fazer a gestão das suas cargas você quer gerenciar uma determinada carga você compra uma tomada aquela tomada conversa com o seu celular tudo isso tudo é barato é acessível então eu acho que vai chegar mais depressa do que a gente imagina mas não vai chegar do meu ponto de vista como um esforço orientado e concentrado das concessionárias de energia hoje eu não vejo nenhuma delas hoje no Brasil com essa capacidade de fazer essa mudança mas vai chegar pelo lado do cliente é porque eu vou querer ter a visão de como está o consumo de energia na minha casa eu vou querer saber qual é o equipamento que consome mais como que eu gerencio o meu consumo como que eu pago a energia parece que a tarifa orçazonal já vai começar de fato a ser implantada no Brasil hoje nós temos a tarifa branca mas ela não é estímulo não estimula ninguém a mudar hoje de tarifa da tarifa residencial para a branca mas parece que vem aí já uma mudança e é nessa hora que vai acontecer a digitalização do meu ponto de vista um outro questionamento quanto o custo do armazenamento em um projeto de geração distribuída qual o impacto disso hoje e qual a tendência de diminuição do custo hoje praticamente todos os sistemas de geração distribuída que nós temos em funcionamento bem como os parques eólicos não pensaram e não tem sistemas de armazenamento associados o que a gente tem lido em trabalhos internacionais é que até 2040 o Brasil deve alcançar 21% de toda energia elétrica consumida no país vir de geração distribuída olha o que nós estamos dizendo se fosse hoje nós estamos dizendo que o consumo girando em torno de 95 megawatts então 20 megawatts viria de geração distribuída não é capacidade instalada é demanda então isso significa que nós teríamos instalado aí uns 60 megawatts de geração e que nesse momento 10% dos sistemas pelo menos vão dispor de baterias então a queda tem sido abrupta tem sido grande mas hoje ainda se fala na fábrica no exterior em 50 centavos de dólar por watt armazenado isso é caro isso sai a 2 reais aproximadamente por watt armazenado para ter uma ideia comparativa apesar de serem coisas diferentes nós já estamos a menos de 1 dólar por watt menos de 4 reais por watt instalado de energia solar e o armazenamento ele não entrega energia ele ele não agrega o valor que ele agrega é deslocar a energia no tempo mas ele não produz energia isso ainda tem que acrescentar o custo da energia então esse é hoje e esse é hoje o nosso desafio doutor o engenheiro Guilherme quer fazer uma uma pergunta ali não não por favor boa tarde a todos meu nome é Guilherme Veloso sou engenheiro eletricista também sou conterrâneo do deputado Gil também obrigado pelo convite deputado a minha pergunta em relação a questão de custo nós já fizemos aproveitar a questão da UGD nós já fizemos também um estudo foi até mesmo um hospital em relação do horário de ponta ao invés de utilizar gerador utilizar o armazenamento através de baterias porque o hospital também precisa de um no break aí ele serviu tanto no break quanto também para cumprir aquele horário de ponta só que o estudo ainda ficou inviável inviável sua Alexandre você acha que em prazo tem algum prazo um ano dois anos já vai tornar viável essa efetivação ao invés de usar banho de geradores usar a bateria mesmo o armazenador de bateria como principalmente esse horário de ponta que é um horário caro hoje está em girão em torno de dois reais setenta o quilômetro então você tem uma experiência pela sua experiência tem mais ou menos mensurar o tempo para tornar isso aí virado falar do tempo é um desafio eu como representante do setor de armazenamento tenho que ser entusiasta mas o que eu posso dizer a agência nacional de energia em 2016 lançou uma chamada pública para projetos de pesquisa em armazenamento de energia chamada estratégica de P&D número 21 a ANEL faz essas chamadas para estudar assuntos que interessam a toda sociedade todo o setor elétrico e que nenhuma empresa isoladamente teria capacidade financeira inclusive de desenvolver isoladamente essa chamada 21 tem 25 projetos foram aprovados números grosseiros aproximadamente 500 milhões de reais de promessa de investimento em projetos de uso de baterias de uso de sistemas de armazenamento um desses projetos em Fortaleza é um microgrid e o objetivo era exatamente fazer essa avaliação de custo nós ainda não temos os resultados eu posso afirmar que de fato hoje nós não temos nenhum sistema comercial quando eu falo comercial é que ficou de pé sozinho que deu conta de pagar o investimento e é vantajoso do ponto de vista econômico não temos no Brasil nenhum empreendimento com essas características mas nós temos 25 projetos um deles já está operando os outros também devem já estar já estão em etapa de montagem exatamente para que o regulador possa fazer uma sinalização de preço e também e definir quais são as lacunas regulatórias e institucionais que permitam viabilizar o sistema de armazenamento Boa tarde Boa tarde Luiz nós temos desenvolvido desde 2017 projetos de IPD utilizando armazenamento mas o intuito do projeto foi um pouco daquele slide que o senhor passou é onde nós temos os ofensores para as subestações e usinas hidrelétricas quando tem uma planta eólica conectada à rede nós temos os transientes as variações e você tem um custo elevadíssimo para com as distribuidoras e as distribuidoras é uma pena que o governo ainda não percebeu que o armazenamento é a solução para isso nós estamos focando olhando para o lado da geração distribuída sendo que o maior gasto é com esses gastos com equipamentos que tem que manter a estabilidade das tensões colocando os reatores capacitores e isso realmente não é uma pesquisa então nós fizemos isso apresentamos um projeto gostaria de submeter ao senhor no momento oportuno esse projeto foi aprovado pela ANEL mas por uma questão de desleixo nós não tivemos o procedimento desse projeto eu fico feliz desse tema estar sendo abordado pelo deputado Gil Pereta que é o deputado Sol aqui de Minas a gente tem trabalhado bastante com o desenvolvimento de baterias nosso trabalho é focado em armazenamento justamente pelo colega que falou no momento de pico onde as tarifas estão mais altas hoje nós temos uma grande dificuldade para atender os clientes de média tensão que não estão no mercado livre eles ainda continuam no mercado cativo e ainda tem a dificuldade de conseguir alguns benefícios para melhorar a competitividade no mercado então eu acho prudente e oportuno esse debate para que possamos avançar nesse detalhe temos aí uma oportunidade muito grande de trazer uma fábrica de bateria de lítio para o Brasil uma dificuldade muito grande de ficar em Minas devido às dificuldades que nós estamos vivendo aqui isso é público o governador já manifestou isso na semana passada e nós estamos segurando o máximo para conseguirmos esta fábrica aqui temos aí a necessidade de um órgão desse poder aí dessa competência técnica de nos orientar então como poderíamos avançar nesse debate como poderíamos fazer porque isso é um detalhe que os empresários e até as distribuidoras estão criando as suas plantas de GD mas não focando no armazenamento então quando o deputado perguntou poderia acontecer quando o senhor falou que é essa questão de software e tudo mais hoje nós temos isso e disseminado hoje já vem aí a Google já tem aí a IBM já temos vários outros na visão do senhor a oportunidade de sensibilizar as geradoras e as transmissoras de energia não seria o momento para que elas vissem que o momento para reduzir os custos de transmissão e geração é realmente o armazenamento para os momentos de pico quando o vento para repentinamente e acontece aquela variação o senhor não concordaria em abordar isso com as geradoras transmissoras? Pois olha que interessante a fruta tem que ser colhida quando ela está madura esse debate nós tentamos já uma ou duas vezes e não encontrou eco aí para a minha feliz surpresa revisando alguns artigos eu descobri lá um artigo da Eletronorte entre questionando e reclamando que Tucuruí hoje tem sido usada como o grande amortecedor das variações de geração do norte do país e que isso vai a maneira como a usina tem sido obrigada a operar vai levar a uma redução de vida útil dos geradores então vai levar um prejuízo que vai na última análise vai bater no seu bolso e no meu bolso porque é assim que é pago hoje a estrutura de custos quando um gerador de leilão do mercado cativo aumenta seus custos aumenta o custo da energia e bate no nosso bolso é assim que funciona e olha que interessante é alguém que até pouco tempo atrás como gerador estava absolutamente distante dessa discussão entendia que essa discussão é lá com a distribuidora e olha lá se for então começa a surgir essa questão e o que é que nós na associação achamos que tem que ser feito é um grande debate nacional através da elaboração de um texto que na falta de um nome melhor nós chamamos de roadmap que é a estrada que tem que ser seguida para que os sistemas de armazenamento recebam o sinal de preço adequado tecnologia vocês tem o que está faltando certamente é um sinal de preço você sabia assim olha meu sistema vai ser comprado o serviço que ele presta não o hardware mas o serviço que ele presta vai ser comprado por um determinado valor e aí você pode decidir o seguinte olha eu preciso investir um pouco mais em pesquisa para alcançar esse valor nunca vou conseguir alcançar vou embora desse mercado para outro mas o empresário vai ter uma maneira de trabalhar só que quando eu mostrei a lâmina dos serviços ancilares nem são precificados o único serviço que está precificado ninguém conhece pois é quando você vai ver como é que isso funciona em outros lugares nos Estados Unidos por exemplo você já tem uma precificação talvez incipiente ainda mas tem preço tanto que baterias de fluxo tem sido utilizadas para prestar serviços ancilares de amortecimento de variações de frequência amortecimento de variações de tensão também na minha opinião uma outra discussão nossas cargas hoje já não precisam mais tanto assim de frequência e tensão constantes etc na maior parte das cargas eletrônicas não faz nenhuma diferença funciona 50, 60 hertz de 90 a 240 volts então mas de qualquer maneira o que eu quero dizer é que se nós não tivermos sinais adequados de preço e para isso é preciso que a gente identifique quais são os serviços que valor eles têm o que isso evita de outros custos que estão escondidos por aí como você mencionou enquanto a gente não fizer esse trabalho então a ABAC tem defendido isso vamos fazer o roadmap na nossa avaliação com 2,5 3 milhões de reais a gente conseguiria contratar as consultorias necessárias fazer os estudos necessários para apresentar para o regulador e dizer olha nós achamos que é assim que é desse jeito para se criar um debate só complementando existe essa possibilidade existe essa abertura para um projeto de P&D nós podemos contribuir muito com o senhor e com a ABAC a questão é juntarmos os esforços na experiência que nós adquirimos ao longo desse tempo a aplicabilidade e o ineditismo e originalidade que nós temos dentro do projeto que o mercado hoje é um mercado que está nem existe ainda os sistemas ancillários não existem nesse termo não se fala então nós temos essa oportunidade basta o o lado acadêmico sensibilizar de uma maneira uma redação apropriada para levar para a ANEEL que é ela a responsável para chancelar essa consultoria essa pesquisa esse levantamento enquanto isso não existir essa aprovação da ANEEL nós não vamos ter força nós continuaremos defendendo uma bandeira que essa bandeira não tem força porque os maiores beneficiados serão quem? as geradoras a própria ANEEL eles sim serão mais mas as baterias estão chegando diria o consumidor afinal como o senhor bem disse o consumidor está vendo que ele precisa disso para ele ter economia mas em vez de se fazer onde a bateria cairia de preço considerável porque o volume de bateria que é necessário para esses sistemas da Eletrobras para os sistemas de geração e transmissão é muito maior do que o sistema de distribuído seguramente então é assim que nós iremos achatar quanto mais demanda menor o preço e os preços que nós estamos negociando não tem como ser diferente na China que é um dos produtores maiores hoje de bateria de lítio e a bateria de lítio era três vezes mais uma bateria de qualquer outra e a quantidade de carga e descarga permite estas variações que acontecem na linha de transmissão então a proposta e a sugestão é que avalie essa oportunidade de levar um projeto ligado ao seu desenvolvimento aos seus estudos a essa consultoria com a nossa experiência de desenvolvimento de uma solução para a ANEL e ela vai ver o projeto que já foi apresentado para eles e aí a gente pode avançar e reduzir consideravelmente sabemos que já existe um fabricante que já está montando fábrica lá em Manaus para poder dar permissão para os veículos com bateria mas o tema maior o volume maior a economia maior vai ser aonde? na geração transmissão e aí sim o reflexo para um fazendeiro que tem um pivô vai ter necessidade que não tem energia para funcionar os pivôs 50% dos pivôs estão parados porque não tem energia a distribuidora não consegue atender então durante o dia você carrega o pivô vai rodar durante a noite com a energia armazenada nas baterias então você resolve muita coisa então a aplicabilidade é assim é intensa e originalidade aonde que a gente pode perfeito atender perfeito muito obrigado deixa um cartão deixa um cartão por favor Guilherme só fazer uma contribuição eu tive semana passada com os professores da Unimontes onde eles têm a intenção de criar o centro de geração dentro da Unimontes hoje com a reunião eu tenho aqui um site aqui na cabeça porque não sendo de geração e armazenamento a gente tem a nossa universidade a gente tem hoje o recurso que é o da FAPEMIG onde 50% tem que ser gasto na Unimontes e na UENG então acho que é uma bandeira aí deputado você pode estar abraçando a gente criar esse centro lá dentro da nossa região onde que provavelmente vai ser a região de Araçuaí que também participa ali vai ser a região norte de Etiões a gente poderia estar criando a gente tem um colega que às vezes a gente quer fazer pesquisa não sabe onde fazer como fazer junto com a associação mostrando onde que deveria ser feita a pesquisa então acho que é um ganho que pode ter a nossa região e dentro da nossa universidade e sempre todo mundo fala que não tem o dinheiro e eu acho que até o recurso tem porque a gente tem a FAPEMIG tem também o PE lá da CEMIG que são para projetos então dá para a gente fazer muita coisa eu acho que aqui pode estar na cena aqui hoje quem sabe o centro lá de geração e armazenamento de energia as empresas as empresas de energia tem hoje uma dificuldade para elas é uma dificuldade porque a regulação do PID da pesquisa e desenvolvimento obriga que as empresas do sul e sudeste invistam pelo menos 30% dos seus recursos de pesquisa em instituições do norte e nordeste considerada a área da Sudene também como norte e nordeste Montes Claros está dentro e as empresas do norte e nordeste tem que investir pelo menos 50% do seu recurso de pesquisa em instalações do norte e nordeste o que falta hoje são instalações de pesquisa são entidades capazes de fazer pesquisa com conhecimento vitalidade e protagonismo eu diria nessas regiões então você tem algum senso de excelência tem lá o Silvio Meira lá com o César que é aquele centro lá em Recife mas ele não vai levar todo o dinheiro de pesquisa porque nem tem tanta pesquisa assim para fazer na área de software e toda vez que a gente muda uma tecnologia ou começa uma pesquisa nova todo mundo fica igual todo mundo fica nivelado não há quem sabe hoje que eu sei que há núcleos de pesquisa de armazenamento no CPQD e no Lactec apenas no Brasil então exatamente pode ser o momento para se abrir um novo capítulo começando com as páginas todas em branco e aí escrever a história nessas páginas porque essa página vai estar em branco em todos os livros de todos os demais centros de pesquisa tem dúvida a nossa Unimontes é a maior mola propulsora do desenvolvimento da nossa região e realmente a FAPMIG tem obrigatoriamente esse recurso para gastar então nós vamos trabalhar nesse sentido geração e armazenamento uma outra pergunta doutor Alexandre Bueno a questão da fábrica de lítio qual seria o custo para desenvolver uma fábrica dessa hoje para viabilizar uma fábrica aqui no nosso estado deputado eu vou não vou responder a essa pergunta por absoluta falta de conhecimento desse tema mas eu volto no seguinte ponto aqueles dois trabalhos do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos procuraram mapear inclusive esses custos então é interessante ter essa fonte sempre como referência primeiro ponto o segundo ponto nós vamos nos lembrar da cadeia de valor do silício nós os custos eram exponencialmente crescentes na medida em que você caminhava na direção da tecnologia e isso em todo o setor no setor aeronáutico em todo o setor quanto mais tecnologia você agrega no produto maior o custo então no início da cadeia na etapa de exploração do minério purificação certamente esses custos são menores eles são suportáveis pelo estado ou por empreendedores que possam se dispor a correr esse risco de uma maneira muito mais simples do que se a gente caminhar lá para a ponta da tecnologia que é fabricar as baterias com alto valor agregado de tecnologia então eu acho que esse é um tema para ainda que eu não consiga dar uma resposta é um tema para se debruçar sobre ele porque o que nós não podemos é perder a oportunidade de nos encaixarmos no mercado que vai dobrar de tamanho como eu mostrei em uma das nâminas até 2020 em relação a 2015 e que vai aumentar o uso desse mineral para baterias nós não podemos perder essa oportunidade e lembrar que o Brasil tem que criar as condições de estabilidade econômica institucionais e legislativos políticas etc para trazer essa indústria lembro que as maiores reservas de lítio do mundo ficam na Bolívia e ela não aparece lá nos fornecedores porque é um país que não tem estabilidade econômica na institucional regulatória ninguém vai procurar lítio em outro lugar na Austrália na China mas não na Bolívia então ter o recurso não é sinônimo de ter dinheiro precisa que haja outras e aí me permita especialmente parabenizá-lo e a comissão pelo trabalho mas especialmente conheço o seu trabalho na área de energia solar e o que eu sempre digo Minas Gerais não tem 22% de toda a geração fotovoltaica do país porque tem o melhor sol sol tem em todo lugar a gente tem hoje quase um quarto da geração fotovoltaica porque tem o melhor arcabouço regulatório tem as melhores condições para empreender aqui tomara que a gente consiga fazer a mesma coisa com o lítio só acrescentando que o recurso ele está disponível para junto as distribuidoras transmissoras geradoras de energia que é a norma de que 1% de todo o faturamento dessas empresas tem que ser reservado para pesquisa e desenvolvimento então nós tivemos a oportunidade de participar desse processo onde existe verba disponível que não está sendo usada ainda então o senhor pode tentar identificá-la e interagir com essas instituições e apresentar juntamente com o nosso colega aqui um projeto de pesquisa e desenvolvimento na área de armazenamento e aproveitar que em Minas Gerais sim foi descoberto uma área que tem lítio bastante grande e é a maior do Brasil então explorar isso primeiro nós temos que trazer a tecnologia de fora para podermos termos uma referência e dentro desses laboratórios desenvolver sim uma bateria de lítio nacionalizada porque o que vai vir vai vir com montagem certamente então nós temos a matéria-prima e somente através dessa atitude de desenvolver aqui nós podemos explorar e ter mais condições de compor essa solução nacional e esse eu acho assim esse é um preconceito que a gente não pode ter quer trazer tecnologia fechada pode trazer não tem problema nenhum monta a fábrica porque com o tempo vai abrir com o tempo a gente aprende a Petrobras comprou a primeira refinaria comprou ela prontinha turnkey e hoje a Petrobras é produtora de projetos de refinaria porque aprende-se aprende-se o importante eu acho assim o importante é fazer não deixar o trem passar quero agradecer o engenheiro Luiz o engenheiro Guilherme o engenheiro Tiago o engenheiro Marcos o engenheiro Rafael deu o engenheiro aqui do Betinho e ao engenheiro especialmente o nosso amigo Alexandre Bueno que é diretor de pesquisa e desenvolvimento da BAC que representa o presidente o Carlos Augusto Leite Brandão então quero agradecer pela sua participação por essas pensar além das montanhas e quero dizer que o microfone está aberto para as considerações finais Obrigado eu queria apenas agradecer pela oportunidade nossa alegria de ver o assunto debatido concordo integralmente que geração e armazenamento são primos em primeiro grau devem andar juntos e que e que volta a dizer a fruta ela deve ser colhida quando está madura eu acho que a gente está muito perto desse momento sabe da colheita muito perto de a sociedade entender que esse é um recurso necessário e que vai precisar de ser considerado sobre todos os aspectos legal regulatório institucional comercial vamos definir o que são serviços ancilares em algum momento nós vamos precisar falar sobre isso o INS sempre escapa sempre desvia mas vamos ter que falar sobre isso colocar valor e efetivamente remunerar por esse serviço nessa hora as coisas vão acontecer obrigado cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião extraordinária e ordinária a serem realizadas com a finalidade determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos e a todas a todos e a todos Obrigado.